Então é isso aí, tô aqui na frente de casa esperando o 99 né, fui sair do meu carro agora de manhã, dei um problema de novo ali na base do amortecedor, o amortecedor passou direto, daqui eu tô indo pra oficina né, a gente vai tá acompanhando aí hoje o treino da Valéria né, e do Paulo. Então é isso aí, bora pra esse vlogzão aí né, nosso domingão aí de treino, faz e peça que o 99 que vem aí o jogo de roda 17 e tal, vamos lá. Então olha aí ó, o bobezinho aí, padrão. Chegando aqui na oficina. Olha aí como tá. E ficou showzinho demais, olha o Paulo. E aí, Tchê? E aí, como é que tá? Salamã? Como é que você tá, irmão? Quanto tempo hein? É, eu não ia fazer nada com você se não fosse ao vivo. Parabéns, pô, você vê, o que é mais bonito que antes. Né, só gordo né? O gordo é bom porque tá comendo coisa boa. É, eu não ia fazer nada com você se não fosse ao vivo, não ia fazer nada com você se não fosse ao vivo, não ia fazer nada com você, 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 não ia fazer nada com tá aí os carros tudo todos prontos ó tem um golzinho aqui ó o golzinho quadrado e o golzinho verde também ó lá os e nós vamos descer para esse pofé né para o treino de arrancada E aí E aí E aí E aí E aí E aí É legal 2 Voyagezinhos agora, esse aqui tá calimbado já 2 Voyagezinhos agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá 2 Voyagezinhos agora, vamos lá 2 Voyagezinhos agora, vamos lá 2 Voyagezinhos, 4 Transcrição e Legendas Pedro Negri